Olá pessoal, estamos aqui na Art Gallery Brasil. Estar aqui conosco, fazendo um workshop com o Jeová, a Lúcia Satika Tengua, pintora famosa, professora dos spas da região do Sorocaba, e ela está ensinando, está fazendo um quadro de marinha aqui para o Jeová e está ensinando a técnica de como fazer neblina nas ondas do mar. Oi Lúcia, tudo bom? Tudo bem. Como que estão as suas aulas do spa? Estou muito bom. Você convida todo mundo para vir para o Sorocaba, para os spas? Por favor, venham, que é muito bom. É considerado os melhores do Brasil, o spa de Sorocaba e o São Pedro. O spa de Campos e o São Pedro? Isso. Então, você pode mostrar um pouco como é que você faz essas neblina aí do mar, o pessoal está vendo aí? Você pega uma tinta, dilui bem, e vem com o dedo, faz assim, aí vai ficar essas esponinhas. Tem que diluir, Lúcia, então. Tem que diluir. Você usa o médio, o óleo de graça, qualquer coisa. Vou filmar seu quadro aqui, viu? Tá. Olha, gente, isso aqui é marinha. Aqui no Brasil, acho que ninguém faz marinha desse jeito, não. Só a Lúcia aqui, a ajuda do Jeová, mas ela tem talento mesmo, porque se eu não tiver talento não consegue. Olha que efeito. Olha a neblina que ela fez ali, que ela vai exibir falando com o pincel. Daí dá o efeito da água, a luz, a transparência. Olha, Lúcia, se quiser continuar pintando aí, pode pintar, viu? Vou filmar mais um pouco. Pode usar espátula, o que você quiser. Agora ela está utilizando a espátula, fazendo aí o efeito da água. Muito bonito o quadro, não é, Lúcia? Lindo, ficou maravilhoso. Isso graças ao meu professor também. Não, ela tem talento mesmo. Então, pessoal, vocês estão convidados a conhecer a Arte Gallery Brasil. E seja um artista assim importante como a Lúcia Satika Tenguã. Obrigado, Lúcia. Um abraço para todos. Até logo. Tchau, pessoal.